Fala galera, beleza? Caros estudantes, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bem rapidinha, como responder a uma pergunta no Google Classroom. Você acessou seu perfil aqui, do Google Sala de Aula, Google Classroom, tem aqui a sua turma, o seu professor, o prazo dessa tarefa, você pode clicar diretamente aqui, ou clicar na turma para ver se o professor marcou alguma outra coisa, colocou alguma coisa lá no mural, mas vamos lá na turma. Clicou na turma, você vê aqui que o professor marcou a tarefa, prazo dia 6 de julho, e tem aqui ó, a questão, a terra traz um pacote de arroz, papapá, sua resposta, você vai marcar uma dessas aqui, alternativas, eu vou marcar uma alternativa que é a errada, tá? Ai, que burro, dá zero para ele! Só para mostrar para vocês com que marca, a alternativa correta não é essa. Em outro vídeo, do tutorial do professor, eu vou marcar, vou falar qual alternativa correta, ok? Clicou nessa aqui, você acha que é a resposta correta? Clica em enviar. Enviar a resposta. Não será possível fazer alterações na resposta após enviar. Enviar, envia, ok? Tarefa concluída. Pronto, você vai aqui, esse aqui é o seu mural. Não tem nenhuma tarefa, por enquanto. Então é isso, prontinho, o vídeo rapidinho, só para mostrar como é que faz essa resposta da pergunta. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão também utilizando o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Se você é professor, compartilhe esse vídeo com seus estudantes e dá like no vídeo para ajudar na divulgação. Um abraço e tchau! Tchau!